Olá, amigos de YouTube da Costa TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Subway Surfers Las Vegas 2021. Desta vez vou jogar com a Yuteni Trage Gadget, a pedido do Simão Pedro, que pediu para jogar com ela no último gameplay de recorde diário. Vamos fazer hoje aqui os nossos 385 mil pontos do recorde diário e também temos aqui o desafio da maratona para fazer 710 mil pontos em Xangã. Mas antes de ir lá para o gameplay com a nossa lindíssima Yuteni, deixa eu mostrar aqui para vocês a notícia, a matéria de hoje, que é sobre os lançamentos de setembro para PC e consoles. Vamos dar uma olhada nos jogos que vão sair esse mês. Era para eu ter gravado esse vídeo já tem alguns dias, mas eu achei essa notícia aqui só agora. Então, mas vamos dar uma olhadinha, ainda dá tempo de a gente se programar aqui para ver o que está saindo. Bom, primeiro tem uns destaques aqui. Tem esse Bravely Default, que vai sair para PC. Aí tem umas imagens para vocês entenderem que jogo que é. Tem esse WRC 10, que é um jogo de rally bem bacana. Para PC e Play 4, Play 5, Xbox One e Xbox Series. Tem o The Medium, que é um jogo que já saiu. Eu já estou jogando. Já saiu, inclusive, agora para o Play também, tá? Eu estou jogando ele no Xbox Series S, que está lá no fundo. E, galera, é um jogão. É muito da hora mesmo. E ele agora saiu para Play 5 também. Ele está no Game Pass, tá? Então, se você assina o Xbox Game Pass, já pode jogar na faixa. No Play 5 você tem que comprar por 250 pontos. Eu acho que não vale tudo isso. É um jogo muito bom, mas 250 é demais, né? Mas se ele baixar nos próximos meses, pegando um precinho aí bacana, sei lá, 50 pila, 50 reais acho que vale. Beleza? É que eu não pago caro em jogo, tá, galera? Também é por isso, tá? Eu jamais pago mais do que, sei lá, 100 reais no jogo. Eu acho que teve uma vez que eu comprei um jogo por 100 reais. Todos os outros jogos que eu comprei é tipo 50 para baixo. Eu não compro jogo caro. Eu espero baixar. Temos aqui o Sonic Colors Ultimate para PC, Nintendo Switch, Play 4 e Xbox One. Essa versão de Play 4 e Xbox One eu acredito que deve rodar no Play 5 e no Xbox Series também, né? Pela retro. Então, bacana esse Sonic Colors aqui. Eu dei uma olhadinha por cima. Parece que é um jogo bem legal também. Tem o Life is Strange True Colors. Cara, eu gostei demais do Life is Strange 1 e do Before the Storm. Acho que é o nome daquela sequenciazinha que tem. Daí tem o 2. O 2 já achei meio meh, mas o 1 era muito da hora. Então, esse aqui eu vou jogar uma hora antes de entrar no Game Pass. Todos os outros entraram no Game Pass com o passar do tempo. Se esse aqui entrar, eu jogo. Se não, é só se sair no precinho. Sei lá, daqui a um ano tiver 20 conto? Talvez. Eu tenho que dar uma olhada também. Mas tá aí o Life is Strange True Colors para PC, Play 4, Play 5, Xbox One e Xbox Series. Temos aqui Lost in Random, que vai sair para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One e Xbox Series. Vocês podem ver ali a plataforma preço, né? Pra vocês terem uma ideia. Eu não conheço, tá? Tem alguns jogos que eu nem vou comentar porque eu não conheço mesmo. Não sei como é que é. Tem esse Tales of Azire aqui para PC, Playstation e Xbox, né? Vocês podem ver ali. Temos o Deathloop. Esse jogo parece bem legal. É para PC e Play 5. Eu já vi uns gameplays aí que saíram dele. Ele vai estar saindo amanhã, né? Ele ainda não lançou. Parece um jogo bem interessante. Se uma hora vier para Xbox, talvez eu jogue, beleza? Bom, tem o Aragami 2. Esse jogo aqui eu tenho um. Ele veio no Game Pass. Não, Game Pass não, desculpa. Na Xbox Live Gold. Como um jogo aí sem custo adicional do mês, né? E eu acho interessante. É um jogo que eu quero jogar uma hora dessa. E agora está saindo o 2 aqui. Como vocês podem ver, as plataformas tudo está aí, beleza? Bom, temos aqui esse Ninokuni 2. Revenant Kingdom. É só para Nintendo Switch. Olha que bacana a arte do jogo ali. Parece um jogo bonito, né? Tem o Kena Bridge of Spirits. Para PC e Playstation. Interessante também. Tem Diablo 2 Resurrect, que se eu não me engano é tipo um remaster do Diablo. E deve ser muito bom. Eu já joguei uma vez algum Diablo no PC lá em 1917, por ali. E era muito legal. Apesar de que eu não joguei muito porque eu era noobzinho na época nesse tipo de jogo. Hoje em dia eu tenho vontade de jogar uma hora Diablo aí. E parece ser um jogão. A galera que curte jogos aí de RPG, visão de cima, assim, estratégia, para a galera falar que é jogaço. Uma hora tem que aproveitar e jogar. Vai sair para tudo na plataforma também. Tem o Death Stranding Director's Cut. Vai sair para a Play 5 aí. Que é uma versão melhorada aí com mais conteúdo do Death Stranding. Eu já assisti esse jogo inteiro no YouTube. No canal do Engileu lá na Consola de Jogos Brasil, CJBR. E pelo menos pelos vídeos dele eu gostei demais do jogo. Parece um jogão, tá? Se eu tivesse um Playstation eu comprava esse jogo. Lost Judgment. Esse jogo aqui que ele é do universo de Yakuza, se eu não estou enganado. Alguma coisa assim. É bacana. Vai sair para Xbox e Playstation. Playstation Chernobylite para Xbox e Playstation New World. Que parece um RPG. Pô, olhando isso aqui, né? Só para PC, mas não sei se é RPG. É, um MMORPG. É, um RPG com multiplayer. Outer Worlds Echoes of Eye, of the Eye, né? Para PC, Playstation e Xbox. Hot Wheels Unleashed. Eu vi um gameplayzinho desse jogo que parece bem legal, cara. Eu acho bacana esses jogos da Hot Wheels. O preço dele é R$109,00. No PC, R$109,00 para um lançamento está bacana. Agora nos consoles, R$250,00. Não, né? É o tipo de jogo que é... Cara, eu compraria ele. R$20,00 e pouco. R$30,00. R$30,00 está legal. Eu digo assim, em promoção depois. Eu sei que no lançamento os jogos são caros, mas depois vai baixando. E aqui tem uma lista com todos os lançamentos, tá? Se vocês quiserem, dê um pause aí. Eu vou só passando por cima aqui. Ó, dê uma olhada aí nos jogos que vão lançar. Aqueles lá são os destaques. São os mais conhecidos, importantes. Ó, tem aqui que vai lançar para mobile, né? Pokémon Unite. Olha só, iOS e Android. Interessante. Bom, dê uma olhadinha aí nos jogos que vão estar lançando. Bacana. Esses são os games, então, que vão lançar aqui em setembro. Qual que eu estou mais ansioso? Qual que eu jogaria? Galera, desses que estão nesta lista aqui, o que eu mais gostaria de jogar, sei lá, no lançamento. Sonic Colors, Life is Strange... É, Sonic Colors e Life is Strange. São os destaques para mim. Esse The Medium, se ele fosse lançado agora para Xbox, ele já foi lançado antes. Ele lançou primeiro no Xbox, né? Ele é um jogão que eu diria que é o que eu mais gostaria de jogar. Eu estou gostando. Estou no meio do jogo lá, tá? Estou curtindo muito ele. Mas, então, são esses os jogos mais legais, na minha opinião. The Medium, que é para o Play 5. Sonic Colors Ultimate. E Life is Strange True Colors, que eu não sei se é bom, mas como eu gostei muito do 1, aquela sequência Before the Storm também é legal, que na verdade, acho que contaram antes, sei lá. E eu não lembro, faz tempo que eu serei. E o 2, eu achei meio meh, mas é um jogo bom também. Então, esse aqui, eu quero uma hora jogar e ver qual é que é. Porque mesmo o 2, que eu não gostei tanto assim, é um jogo bem legal. E antes de ir lá para o gameplay de Samba, deixa eu agradecer aqui a galerinha que está pegando o Kawai através do meu link. Já foram 106 pessoas que me ajudaram aí, instalando através do link. Está aí na descrição, num celular que nunca teve Kawai instalado. Dá uma força bacana e você também ganha uns benefícios legais, tá? Bom, lembrando que tem que ser pelo meu link. Ele vai te mandar para o Google Play tudo certinho, mas tem que ser através do meu link para contar. Vai aparecer aqui para mim o seu nome. Se você colocar uma fotinho lá no Kawai, também aparece a sua fotinha que eu vou mandar um salve. E você ganha cargo de apoiador lá no Discord, tá? Vai lá no Discord do canal, que também está na descrição, e me avisa lá. Marcelo, aqui é fulano tal, peguei o Kawai pelo seu link. Contou? Se contou, eu te dou o cargo de apoiador por um mês. E depois de instalar o Kawai pelo meu link, usa ele por 10 diazinhos aí. Aí você me ajuda bastante. E você ganha 6 meses de cargo de apoiador lá no Discord, que é a sala VIP, onde eu estou sempre online com vocês. Toda semana a gente conversa também por voz, a gente faz chamada de voz. E todo dia eu estou online conversando por texto e zoando lá, mandando uns memes lá e conversando com vocês, fechou? Mas você tem que usar por 10 dias seguidos, tá? Depois de você instalar o Kawai pelo meu link, usa todo dia, sem falta. Assiste pelo menos 5 minutinhos de vídeos aleatórios, daquele que o Kawai te recomenda quando você abre o app, para contar 10 dias seguidos, vai todo dia fazendo isso aí. Não esquece, tem que ser seguido mesmo a partir do dia que você instalou. Bom, um salve aqui para o Luiz Silva Oliveira, para o Travon65 e para o John Tóxico, que foram os últimos aqui que pegaram o Kawai pelo meu link e estão me ajudando. Inclusive, valeu aí, John Tóxico, que já está nos 6 dias, está quase chegando nos 10 dias para dar aquela força monstro, valeu, John? Bom, galera, vamos lá jogar então. Comentei bastante para vocês aqui as notícias, as paradas. Vamos lá para o gameplay fazer, que hoje o gameplay é mais longo, né, galera? Temos que fazer aí o nosso recorde diário. E depois do recorde diário, temos também que fazer o nosso desafio da maratona, né? Lá em Xan'an, galera. E será que até amanhã a gente tem aí novidades sobre a próxima atualização? Vamos ver, hein? Lembrando que amanhã é dia de live stream de Sui Surfs, galera. Tô jogando o Subway Surfers com vocês lá no meu canal de live streams. O link tá aí embaixo na descrição. Cola lá. Se você ainda não tá seguindo, segue. Já estamos chegando nos 2 mil seguidores, mas tá faltando você que ainda não foi lá seguir. Beleza? Conto com você seguindo. O link tá aqui embaixo na descrição. Todos os links importantes estão aqui embaixo, tá? Link pra você instalar o Kawaii pra dar aquela força. Link pra você ir lá no meu canal de live streams. Discord do canal. Minhas redes sociais. Meu canal lá na Costa TV onde os vídeos saem primeiro. Então dá uma olhada no link aqui embaixo, beleza? E, galera, cara, comenta aí se vocês estão curtindo que eu faço esses vídeos com notícias. É bacana, né, galera? Eu gosto muito de gravar, porque como eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal, eu trago vídeos pra vocês por dois motivos aqui. Tipo, tem duas coisas que me motivam a trazer vídeo pra vocês aqui no YouTube, na Costa TV, fazer esse conteúdo, né? Que é entreter vocês, trazer um entretenimento bacana, mas ao mesmo tempo informar vocês de alguma coisa. Como é que eu posso dizer pra vocês? Ensinar alguma coisa. Seja alguma notícia, alguma informação que vocês vão aprender aí interessante sobre alguma coisa do mundo da tecnologia ou games, que é o que eu acabo trazendo das notícias, ou alguma dica do jogo em questão, né? Quando eu tenho alguma dica pra dar sobre o Samba, um vídeo novo de atualização, que aí eu comento a curiosidade sobre o local, mostra alguma novidade que o jogo trouxe pra deixar registrado. Então, como eu quero jogar o Samba aí todo dia com vocês aqui, então eu acho que fica bacana, né? Eu sei que tem pessoas que às vezes não curtem muito, mas aí fica a critério de vocês. Vocês podem pular direto pro gameplay, tá? Fica a dica. Pra quem não curte muito... Ah, Marcela, eu não ligo muito pras notícias que você faz ali, que você mostra. Então, eu quero só ver o gameplay. É só isso. Então, não tem problema. É só você pular no YouTube, você dá uns toquinhos ali na tela, ou arrasta aquela barrinha, você já pula pra parte que você quer assistir, fechou? Só fica a dica aí pra galera, que aí todo mundo fica feliz. Quem só quer o gameplay de Samba e pula pra parte do gameplay, e quem gosta de ver as notícias junto, pra entender o que eu vou comentar durante o gameplay, né? E eu mostro as notícias primeiro, porque daí, no gameplay de Samba, eu tenho que comentar, né, galera? Porque como eu já falei várias vezes aqui no canal, o Samba é um jogo legal, divertido, eu curto bastante, mas ficar comentando só sobre o jogo, não tem o que comentar, né? Porque é só um joguinho de você deslizar pro lado, pra cima e pra baixo, e é isso aí. Não tem nada de mais. Então, não vou... Ó, galera, olha só, pulei agora. Opa, agora eu caí de volta aqui. Agora eu vou pegar o item da casada. Eu vou ficar 20 minutos falando só isso? Não, né? Então, aí, eu prefiro trazer essas notícias, que aí deixo vocês antenados. Eu também fico mais antenado, sabia? Porque quando eu comecei a fazer pra vocês esses vídeos de notícias, eu comecei a ficar por dentro mais afinco aí, né? Mais atualizado sobre games, tecnologia. Então, é bacana. Eu me informo, informo vocês juntos aí, já na sequência. Então, fica todo mundo bem informado. Ou, pelo menos, melhor informado, né? Sobre essas paradas aí. E eu escolho esse tema, né, do mundo da tecnologia, tecnologia e games, que tem a ver aqui com o canal, né? Afinal, é um canal de games e tal. E tecnologia tem tudo a ver com games. Então, eu acabo trazendo pra vocês isso, tá? Por mais que seja games de console, muitas vezes, como é o caso do vídeo de hoje, mas é games, né? E eu jogo em console. Então, eu tenho um pouco aí de conhecimento, de experiência também, pra contar algumas coisas pra vocês. E por falar em jogos de console, galera... Eu já comentei pra vocês bastante sobre a notícia ali, né? Os jogos que eu tô mais aguardando. Depois a gente volta no assunto, tá? Porque hoje o vídeo é mais longo aqui. Por falar em console, eu vou trazer sim, de vez em quando, um videozinho de console, tá? Eu tava pensando bem, cara. No YouTube é sempre aquele negócio, né? Eu tenho que focar no que dá certo. Que a galera apoia, curte. O que que é? Suba e surfs. Então, eu vou postar bastante suba e surfs pra vocês. Não esquenta na faixa que suba e surfs, pelo menos seis dias por semana. Bastante suba e surf. E aí, um dia da semana, eu sempre trago algum jogo diferente, né? Seja ele algum outro jogo mobile que eu tô jogando, que eu tô trazendo vídeos pra vocês, eu tô jogando lá nas lives. Ou algum videozinho de console. Que de vez em quando vai me dar vontade de, tipo, ah, vou trazer as minhas melhores partidas, aquela Play dos Cria que eu fiz lá no Gears, que é um jogo que eu jogo bastante online. Ou eu zerei um jogo lá, que eu quero fazer uma análise desse jogo, quero postar minha opinião. Então, eu faço um videozinho e posto. Mas aí, sei lá, uma vez por semana vem algum videozinho diferente aqui pra vocês. Atualmente, eu tô fazendo um videozinho de Istanbul Guys. Eu agora voltei a jogar Free Fire. Tô jogando Free Fire com vocês nas lives. Então, quem sabe eu trago um videozinho de Free Fire no final do passe, pra mostrar até onde que eu upei. Então, também posso estar trazendo pra vocês, de vez em quando, um videozinho de Xbox. Mas assim, de vez em quando mesmo. Vou ser quatro videozinhos diferentes por mês. Às vezes, pode ser que tenha algum a mais. Porque, digamos que, sei lá, eu tenho algum compromisso num dia durante a semana e já tinha um video gravado de Xbox. Aí, eu posto pra vocês pra não ficar sem video naquele dia. Porque, afinal, já fiquei um bom deu porque eu tô trazendo um video novo todo dia aqui pra vocês, né? Então, já inscreva-se no canal e ativa o sininho. Se você ainda não tá com o sininho ativado, ativa aí no YouTube, né? Pra ser notificado dos videos novos. Ou, talvez, ser notificado, né? Porque o YouTube nem sempre notifica. Mas, só pra avisar vocês, então, que eu pretendo trazer videos de Xbox de vez em quando. Não é uma coisa... Nossa, o Marcelo vai trazer direto? Agora vai ter frequência? Não. É de vez em quando aí. Quando tiver aí um espacinho na semana. Ou tiver algum videozinho gravado. Uma coisa que me deu muita vontade de gravar. Por que não, né? No YouTube é aquele negócio. Às vezes eu posto só o que dá certo e ainda assim o canal dá uma desandada. Então, é... Não postar nada. Postar uma coisa diferente de vez em quando também. Não é com o intuito de pegar view, não, tá? Postar esse tipo de conteúdo. Ah, o Marcelo Post vai postar um Xbox. Vai postar o quê? Um GTA V pra pegar view? Não, tá, galera? Até porque não adianta eu querer postar um jogo de console. Ah, é famoso. É pegar view. Não é assim que funciona o meu canal. Vamos lá fazer o recorde. O desafio da maratona agora? Vamos lá. Vamos fazer. 710 mil pontos, né? Como eu tava falando pra vocês, então. É um tipo de vídeo que eu vou trazer só por vontade de trazer mesmo, tá? Tanto que por isso que eu só vou trazer uma vez por semana algum desses jogos. Seja um Free Fire, seja um Stumble Guys ou algum outro jogo mobile, né? Que eu posso estar jogando em algum momento. Então, vai ser só uma vezinha por semana pra não dar aquela prejudicada no canal. Mas, ao mesmo tempo, eu também postar alguma coisinha diferente. Ah, Marcelo, por quê? Você não gosta? Você gosta do Samba? Gosto. Eu curto mesmo. De verdade. Hoje em dia eu tô gostando do Samba. Teve uma época que eu tava enjoado. Já falei várias vezes pra vocês. Vocês sabem. É só assistir os vídeos antigos do canal. Vocês vão ver um período aí que eu tava bem crítico ao Samba. E continuo... Como é que eu vou dizer pra vocês? Firme nessa posição de que eu tinha que ser crítico naquela época mesmo, tá? Porque o Samba tava merecendo críticas. Tava bem desatualizadão. Bem paradão no tempo. Mas eu acho que hoje em dia o Samba tá bem legal de jogar. Tá bem divertido. Tô curtindo bastante, de verdade. Vocês que acompanham o canal sabem que eu curto mesmo jogar. Tanto que por isso que também eu jogo ele em off no fim de semana pra completar o recorde diário, tá, galera? Eu tô jogando o Samba o dia que eu tiro de folga, digamos assim. Eu já expliquei várias vezes nas lives e tal, né? Pra vocês que eu sempre tiro um dia da semana pra ficar off do canal e tal. Não gravo vídeo, não faço live e tal. Tiro pra folgar, digamos assim. É meu dia de folga, né? Do meu trampo aqui na internet. Então, nesse dia de folga, Samba eu jogo, sabe? Eu jogo em off ali e faço meu recorde diário pra formar minhas moedinhas de evento, né? Pra não complicar aí na hora de comprar os personagens. Afinal, a Sabugo tá colocando aí bem certinho, né? As moedas de evento. Então, você não pode vacilar muito, não. Senão, falta moeda de evento pra você comprar os personagens do pacote da atualização. Então, não pode dar bobeira, não. Beleza? Então, por isso que eu tô jogando até em off também o Samba. E mais nos dias aí, de segunda a sexta, eu sempre tô jogando com vocês nos vídeos aqui de recorde diário. E também na terça, lá nas live streams, né? Que toda terça eu jogo o Samba com vocês lá na The Live. E aí, no fim de semana, tem um dia que eu faço vídeo. Aí eu jogo o recorde diário em vídeo normal. E aí, um dia que eu fico off aí do canal, que eu tiro de folga, o Samba eu jogo ali. Pra conseguir o recordezinho diário, né? Não pode moscar. Ah, fica a dica pra vocês, viu? Não moscar aí no Samba e completa seu recorde diário todo dia. É muito importante pra você não perder essas moedinhas de evento. Porque senão, depois você vai ficar choraminhando. Ai, tive que gastar minhas chaves pra conseguir aí o pacote completo. Então, não precisa gastar suas chaves, minhas chaves. É só você completar o seu recorde diário todo dia, tá? Bom, vamos voltar agora a falar do assunto lá da matéria que eu mostrei pra vocês, né, galera? Jogos bem legais vão sair nesse mês de setembro, né? Vocês viram ali o Sonic muito bacana. Joguinho do Sonic da hora. Vamos ter ali também, como vocês puderam ver, aquele Deathloop, que é só pra PC e Playstation. Parece um jogo bem legal também. Se uma hora sair pra Xbox, eu quero jogar. Principalmente se sair no Game Pass, tá? Porque hoje em dia, eu tô com tanto jogo pra jogar, que pra eu jogar um jogo novo, só sei se sair no Game Pass. Porque senão eu não me dou o trabalho nem de pensar em comprar o jogo, porque, putz... Ah, daqui um, dois anos, quando o jogo ficar numa promoção das top, naquele precinho mesmo, aí a gente pode pensar, mas pagar caro em jogo eu já não pagava antes. Agora que eu tenho literalmente 700 jogos pra jogar, mas eu tô é longe de querer pagar caro em qualquer jogo que seja. Ah, daí saiu Gears 6 e não tá na... Não, se bem que Gears sempre vai entrar no Game Pass porque é da Microsoft, né? Mas digamos que Gears não entrasse no Game Pass. Era a única exceção que eu abriria de pagar caro num jogo. Mas ainda assim eu não compraria no lançamento, não. Eu esperaria pelo menos a primeira promoção com algum descontinho bacana. Bom, então voltando a falar dos games lá. Tem o Deathloop, que é bacana. Tem o Life is Strange, que eu vi muito pouco sobre ele. Eu vi um trailerzinho só, parece bem interessante, como os outros. Se entrar no Game Pass eu jogo. Se não entrar no Game Pass, eu vou esperar uma promoçãozinha no precinho. Que quando ficar aí uns 20 reais, vai, 20, 30... Ah, aí eu vejo. Quem sabe eu compre. Mas isso pode demorar um, dois anos pra ficar. Então, até lá vai que ele entra no Game Pass. Porque a Microsoft, eu acho que tem um bom relacionamento com a desenvolvedora do Life is Strange. Porque todos os Life is Strange já entraram no Game Pass. Nem sei se tem algum que tá no Game Pass atualmente. Mas todos eles já entraram pelo Game Pass e eu joguei eles pelo Game Pass. Então... Vai que esse aí entra em algum momento também, né? Daí eu jogo e a gente vê qual é que é. Eu posto pra vocês lá no Twitter também, quando eu estiver jogando. Lembrando, galera, que os jogos de console, quando eu tô jogando eles, quando eu começo a jogar, eu posto no Twitter pra vocês. Ah, Marcelo, mas eu não tenho Twitter e tal. Você fica sabendo no Discord também, que tudo que eu tuito sai no Discord, tá? Eu tenho um bot lá no Discord que tudo que eu posto no Twitter, automaticamente, plá! Ele posta no Discord pra vocês. Tem uma sala lá, tweets do Marcelo, uma coisa assim. Ou só tweets. Esses lá, vocês podem ver todas as imagens que eu posto. As opiniões, informações, anúncios, avisos. Eu posto tudo que eu posto no Twitter, vocês ficam sabendo lá, beleza? Inclusive, no Twitter, de vez em quando, a gente faz alguma enquete também pra definir algum tema de alguma coisa do canal, algum rumo do canal. Eu já fiz várias vezes, eu gosto de fazer enquete no Twitter e você fica sabendo lá no Discord, beleza? A gente faz enquetes no Discord também. Inclusive, tem uma enquete que tá rolando, acho que agora lá, que é pra vocês escolherem se vocês querem que eu volte a jogar Battlelands nas lives ou querem que eu continue focando no Free Fire. Tá ganhando disparado o Free Fire, viu? Então, se você quer deixar a sua opinião, vota lá. Tá lá no, acho que é avisos ou anúncios, alguma coisa assim, o nome da sala lá no Discord, tem a enquete pra você votar. Ou vai lá no meu Twitter, que eu acho que ainda tem mais uns dois dias de tempo pra você votar na enquete. Vota lá, quero saber a sua opinião, o que você acha. Até porque o Battlelands agora, ele vai receber aí uma mudançazinha, né? Eles vão resetar os troféus. Mas eu explico melhor pra vocês nos próximos dias, quando sair a atualização do Battlelands. Eu explico de detalhes pra vocês tudo que a Future Play me mandou, de informações pra vocês entenderem o que vai acontecer com o Battlelands a partir de agora. Tem muita gente que tá preocupada, né? É o fim do Battlelands, o que ele vai receber? Vai vir nova temporada? A gente tem que ficar preocupado ou não? Eu trago um vídeo explicando pra vocês ainda essa semana pra postar aí no canal. Aí eu esclareço tudo, vocês vão ficar sabendo direitinho o que tá acontecendo, o que vai acontecer com o Battlelands. Eu vou gravar pra vocês o vídeo dessa semana, mas postar provavelmente vai ser final de semana, tá? Acho que eu vou postar como aquele vídeo... Lembra que eu falei pra vocês que todo fim de semana tem um dia que eu tiro de folga, posto um vídeo diferente, que não seja Subway? Então, acho que dessa semana vai ser Battlelands, tá? O vídeo que eu vou postar diferentinho aí pra vocês, beleza? Vai ser aí o vídeo de Humberto Lanches. Agora, se vocês estão se perguntando, ah, Marcelo, mas é bom, é ruim o que vai acontecer com o Battlelands? É melhor que nada, mas pode também ser considerado uma notícia triste pra algumas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também tem o seu lado bom. Bom, vocês vão entender daqui a uns dias. Final de semana eu posto um videozinho aí pra vocês explicando tudo direitinho o que a desenvolvedora do jogo mandou pra mim explicando sobre o que vai acontecer com o Humberto Lanches a partir de agora, beleza? Bom, vamos lá, 2.500 moedas. 800 moedinhas, beleza? Cara, essa aí é o Tiny Gadget, aqui é muito queridinha, né? Olha que fofinha que ela é. Bom, mas vamos lá, então, pegar nossas recompensas. Vou viajando pra Las Vegas, vamos pegar aqui. Lembrando que aquele com anúncio eu pego depois em off ali, pra não precisar ficar cortando depois aqui uma parte com anúncio. Opa, tô com 51 mil moedas de evento. Daqui a pouco já tô com as moedas pra conseguir comprar tudo aqui, hein, galera? Uh, rapaz, não falta muito não. Também, né, essa aqui é a última semana da atualização. É, últimos seis dias. Última semaninha da atualização, próxima segunda-feira. Nos vemos aí no próximo cenário, que eu ainda não sei qual é. Mas amanhã a gente deve ter algumas informações e a gente vai comentar só na próxima atualização lá no meu canal de live streams. Link na descrição. Não esquece aí também de pegar o Kawai pelo meu link. No celular que nunca teve Kawai instalado, eu vou te mandar um salve no próximo vídeo. E se você pegou o Kawai pelo meu link, usa ele por 10 dias seguidos. A partir do dia que você pegou ele, já começa assistindo videozinhos aleatórios, aquele que o Kawai te recomenda, sabe, Nath? Quando você abre o Kawai e ele te coloca videozinho pra rodar? Assiste um, assiste outro, vai assistindo outro. Pelo menos 5 minutos por dia. Quanto mais tempo, melhor. 10 dias seguidos aí você dá aquela força monstro e te doando um super salve. E também não esquece de vir lá no Discord e pedir o seu cargo de apoiador. Se você está local aí pelo meu link, que aí a gente te dá o cargo de apoiador pra gente conversar lá na sala VIP. Fechou, galerinha? Bom, mas agora sim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Ah, e comenta aqui embaixo nesses jogos que eu mostrei que vão lançar esse mês. Qual que você mais tem vontade de jogar? Qual que você está mais hypado? Se eu tiver que escolher um daqueles ali pra eu jogar agora, eu fico em dúvida entre o Sonic e o Life is Strange. Pra jogar, tipo, agora. Se fosse pra eu abrir o jogo agora pra jogar. Mas eu acho que o Life is Strange, eu tô mais curioso pra ver como é que tá esse aí. Se ele tá melhor do que o 2. Porque o 2 era legal, assim, né? Mas eu quero ver se esse aí tá mais na pegada dos primeiros ali. Do primeiro e do Before the Storm, que era muito legal. Aqueles dois primeiros ali, que é o Life is Strange normal e o Before the Storm. Tinha gostado demais, jogaço. Aí o 2, legal. Vamos ver como é que tá esse True Colors aí. Mais tarde, quando eu tive a oportunidade, eu quero jogar. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo online no canal. Arsão, eu sou Zayef. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti